Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando o God of War Valhalla. De onde paramos, eu morri da última vez. Sim, sim. E... Calma, outra que vai falar. Ou não? Ah, eu consigo ver. Tá, é... E eu fui ver, mano, esse jogo não é que nem o Ragnarok. Ele é tipo um minigame, né? Tem uma história, eu acho que tem uma história, né? Não, tem uma história, sim. Mas ele é que nem o... Ele é um minigame, né? Basicamente, assim. De ficar tentando, várias tentativas pra caralho. E... Eu acabei por pensar... Por querer fazer... Até eu conseguir passar pelo menos... Pelo menos uma... Uma vez, né? Sei lá, matar um escolhido. Sei lá, velho. E... Pra não ficar, tipo, tendo um vídeo de meia hora. Sei lá, vai acabar tendo 70 vídeos só de meia hora. Então, esse vídeo aqui vai ter cortes. E se eu não passar hoje... Amanhã eu gravo e tento... E tento passar, né? Aí com um corte pra ficar bonitinho e tals. Então... É isso, velho. E provavelmente... Esse vídeo tenha uma hora. Ou mais de uma hora. Ou não também. Se depender das minhas habilidades... Vamos ver a história. Eu não nasci com os privilégios das minhas companheiras. Não nasci pra grandiosidade. Eu era só a filha de um pobre estalajadeiro. Nem filha dele eu era, na verdade. Ele só me criou porque alguém me abandonou. Eu não tinha muitos talentos. Mas uma coisa me orgulhava. Eu não tinha medo de ninguém. Se alguém merecesse um soco na cara... Eu nem pensava duas vezes. Sim, eu acabei de me entender em algumas encrencas. Mas isso me ensinou a lutar. Agora chega. Eu conto mais depois. Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer um up. Ah, eu não consigo. Preciso desse triunfo divino. E eu só tenho 32 reais. Só tenho 32 reais na minha conta. Rúnico. Essa recaga tá 3. O Rúnico tá 3. Não tá 3. Tá, eu vou pegar o Rúnico. Deixa ele aqui no 3. Daí. Eu até pensei em mudar o... A dificuldade do jogo. Pra eu passar logo também, né? Se orgulhe do seu progresso. Pra eu passar logo também, né? Mas eu decidi que não. Eu vou tentar passar nessa dificuldade mesmo. Como eu e o Kratos. Estamos isolados, por assim dizer. Queria saber do estado dos reinos. Bem, desde que eu e minhas irmãs retomamos nosso trabalho de Valkyrias. As almas dos condenados não encontram mais os portões de Helheim fechados. Então... Os Relívagos não tão mais invadindo os outros reinos? Maravilha! Não digo que não tem mais Relívagos nos reinos. Mas tem menos. A Hesvelger parecia satisfeita. Ou pelo menos eu acho que era essa a expressão no rosto dela. Ok. Mano, acho que eu vou ignorar as Valkyrias. Pra ser rápido, velho. É assim, né? Se eu ficar vendo as Valkyrias ali. Ficar falando com elas. Vai ser foda. Filha da puta! Tá daqui! Toma! Ah! Tá, acho que entendi esse escudo aqui, viu? Tá, eu vou pegar aqui o machado, mano. Mano, eu vou ir com o machado e as lâminas só. Eu não vou pegar a lança. Porque eu não sei jogar com essa lança, velho. Eu acho que eu entendi esse escudo. Se eu... Se eu dar parry... Eu acho que eu consigo dar... Dar muito dano e acabar... Certo? Ó! É isso mesmo. Boa! Pô, esse escudo é muito bom, velho. Se eu dar parry, eu consigo dar R3 nos caras. Isso é maravilhoso. Maravilha. Maravilha. Eu vou pegar essa porra em 67 segundos, velho. Quase não saiu. Calma aí. Antes, deixa eu só ver... Sai daqui, por favor. Sai. Ah, eu não consigo ver a minha... A minha... A minha escudo. Eu não consigo ver? Ah, eu consigo sim. Escudo destemido. Ué. Tá. Será que eu não... Será que... Não, não sei. Será que é qualquer escudo? Vai. Eu não falo, né? Você e a Sigrun. Aí eu estou esperando a parte que você errou. Em minha defesa. Eu só disse a verdade no calor do momento. Falei que os meus sentimentos eram profundos como o salão de Raul. E que sempre existiam. De repente eu tive uma revelação, uma clareza súbita, fria de que era vaidade imaginar que eu, logo eu, ia ser o suficiente para ela. Logo ela. Então eu respondi que não achava que podia oferecer o que ela queria. Agora eu estou bravo com você. Tudo bem, cara. Eu mereço. Nossa. Tá, vamos nessa porra aqui, velho. Eu ia ir lá pra cima, mas aí eu fiquei com preguiça. Ah, não. Eu vacilei. Vai, aparece mais. Pode aparecer aí, velho. Tu. O que que tu quer? Tá, ela me... Tá, beleza. Tá, beleza. Aí. Cuidado, atrás de você. Porra, meu... Tá, tranquilo. Tranquilo. Otária. Essa foi pesada. Tá, filada a puto, velho. Põe, foi fogo. Não, tranquilo. Beleza, beleza, velho. Beleza, vamos. Mano, eu não cheguei. Não, eu cheguei no escolhido, sim. É a chance alta de sorte. De conceder uma dádiva da força. Fazer um arremesso. Não, eu vou pegar isso aqui, vai. A chance de pegar... Pô, eu coisei o machado e eu nem tô usando essa merda, né? Agora que eu percebi, velho. É estranho. Você disse assim que não podia oferecer o que ela queria. Automatia. Sim, óbvio. Mas você consegue se imaginar sabendo desde sempre que não é o suficiente pra alguém e depois fazendo a pessoa perceber que isso é verdade? Eu juro. Deu um frio na espinha. Você acha que sabe como ela vai se sentir no futuro? Por que desmerecer os desejos dela e os seus no presente? Eu não posso me fazer de idiota. Ela romantizou a nossa relação como se eu não tivesse, claro. Mas dá pra construir um futuro baseado nisso? Digo, olha pra mim, cara. Fala sério. Deixa pra depois. Oxe. Tô vendo, tô vendo. Foda, isso não vai dar, velho. Pode ir, por favor. Obrigado. Cara, nossa, eu vacilo muito, velho. Tá maluco? Eu aprendi isso. Eu nem usava no jogo passado. Eu nunca usei essas porra, velho. Mano! Me diz, jogo. Me explica. Me explica uma coisa. Como que eu vou ver a porra de uma piroca minúscula, velho? Mano, eu sou muito pintada. Eu não sou muito pintada. Aumenta a defesa. Meu Deus. Acho que tô no final agora, mano. Pegar saúde. É, é o final. É o final e eu tô sem fúria. Vamos lá, mano. Acreditar. Não vou pegar esse aqui agora. Ah, é ele, já. O que é ele? Deixa eu ir. Olha o dano que eu tomei Puta que pariu Mano, cara, como que eu tomei Aquilo tanto de dano, velho Ah, mano, na moral Cara, mano, na moral Eu tô cogitando real em Botar em Em diminuir Essa dificuldade, velho Cara, o dano que eu tomei, velho Mano, eu não podia fazer nada Eu tava cega, tinha bicho pra caralho atrás de mim Tinha um bicho em frente a mim Mas, pô, mas a habilidade do A habilidade não O caminho da lâmina no passado Foi muito bom, mano Nossa, eu consegui Não vou falar tranquila Mas eu consegui chegar rápida até Passar de fase, né E aquele E o escolhido no final foi fácil também Ele tava tomando dano pra caralho Ele tomou dano pra caralho Se eu, se aqueles bichos não tivessem aparecido Eu acho que eu conseguia ter matado ele, mano Eu acho que eu teria conseguido matado ele Que ele me deixava cega Beleza, ele só me deixava cego Eu podia fugir dele Mas eu conseguia ver ele também Mas aí apareceu os outros bichos lá Nossa, eu fiquei incrível Eu fiquei embaixo da casa Fiquei embaixo da casa com tamanha coragem É o último, mano Olha a minha vida, velho Eu tava com a vida cheia Eu perdi aqui mesmo Foi bem aqui Bem aqui, neste lugar Neste local Ai, ai Tá, mano Bom, mas pelo menos eu tô com fúria Eu acho que fúria é o que importa, né Porque eu consigo recuperar a vida E consigo machucar os caras ainda Não, 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 não Cuidado com isso, você! Cuidado com isso, você! Não! Mano, não vai dar. Eu vou mudar a dificuldade, velho. Eu vou mudar a dificuldade, mano, na moral. Nossa, não vai dar, mano. Sério, eu já perdi as estribeiras já dos meus altos, velho. Se dessa aqui eu não for, dessa vez eu não passo a alguma dificuldade, velho. Eu não tô aguentando mais não, na moral, mano. Não tô aguentando mais, não dá pra aguentar mais. Existe o limite, tá ligado? Existe o limite. E esse limite vai acabar se eu não passar dessa vez. Eu tô de saco cheio já. Limites precisam ser impostos aqui. Para um bom relacionamento, certeza? 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 Por que eu falei certeza? Não era certeza. Certeza lá. Cara, vocês estão vendo isso? E eles não ficam atordoados. Eles não ficam atordoados, velho Por quê? Tá muito difícil essa porra É a primeira vez que eu apareço nisso aqui E não tem aquele monstro O Thor O Thor ao contrário Porque é... Enfim Isso aqui é bom, isso aqui é bom Vamos tá, beleza Pelo amor de Deus, velho, tem que ser Cuidado, você faz jeito e vai, Frost Caralho Tem mais? Paul Hala escolheu esse caminho pra me enfrentar Sinto que existem mais desafios como esse pra eu achar É assim que ganhamos o direito de avançar Mateu um escolhido, e agora? Agora o caminho deve estar liberado Vamos subir Ok Será... Será que eu pego coisa? Eu não sei Eu não sei se eu devo pegar coisa, mano Tá Quê? Deus Por quê? Por quê? Mano, me diz Reage, cara Você consegue Ele tem um filho da puta Mano, pelo amor de Deus Deus, eu espero que eu não volte tudo, velho Mano, por favor, jogo Não me faz voltar Ele me fez voltar Ele me fez voltar pra praia Eu não acredito nisso, velho Mano, como que eu vou passar disso no difícil, mano? Cara, como que eu vou fazer isso? Não, gente Vai ser impossível Não vai dar Eu vou ter que mudar a dificuldade, mano Não vai dar Liberou o caminho O caminho foi liberado O caminho está liberado Não, mano Mano, eu não acredito Belo progresso Mas sempre tem mais coisa Não, mano Eu não acredito, velho Cara, se eu tiver que fazer tudo de novo Por favor, jogo Não faz isso, mano Ó, eu tô aqui É aqui que liberou Certo Tá fechado É coragem que é o normal, né? Menor dificuldade Dificuldade inicial Coragem Eu acho que é coragem, né? Que é normal Pera Eu voltei pra praia Eu não acredito Leiam as coisas, gente É muito importante isso Cara Meu pau no teu dente Nossa, olha isso, mano Os bichos nem reagem aqui direito, velho Quer dizer Reagem não, né? Reagem e reagem pra caralho Só não dá muito dano Quanto meu pau Sabe o que é foda, mano? Esse é o bicho que for do gelo Ele não tomou muito dano de gelo Mano, eu nem vou ver ali embaixo Eu quero que se foda Meu Deus Velho, filha da puta Nossa, mano Tô muito puta, velho E aí Eu estou O que ela é droga? O que foi? Ai, minha hola Não precisa, né? Tofu, precisar do que? Agora o tofu, né? Fica quieta aí Fica quieta Fica quieta Porra, esse triângulo aqui da lança dá muito dano Nossa, dá dano pra caralho, velho Meu Deus, 75% Porra Acho que seu alvo tá ali no campo de batalha Paralho, mano, você quer mais um tempo aí pra... Olha sua direita Ataque! Por cima! Esquerda! Porra, velho! Caralho, o que que eu faço com esse filho da puta, mano? Puta que pariu, mano Nem no normal Os caras... Para! Eles não param um segundo, velho Ótimo, a rota pra área de cima deve estar bem Talvez uma pequena vantagem Nossa, olha, eu tô com 98 de vida, mano O que é isso aqui? Benção da força, o que é isso aqui? É o que? Nossa, eu nem usei isso, né? Pô, mas esse pack vai dar ruim Porque esse aqui é podre Assim Pô, acho que eu vou tomar no cu Com essa habilidade, mano Pelo amor de Deus, velho Por favor, mano São 3 da manhã São 3 e 20 da manhã já Tenho que recuperar minha vida Cuidado, você tá cheio de bifrost Não, 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 não Meu Deus Obrigada, pai Obrigada, mãe Por ter me acreditado em mim Puta, que pariu, velho Mano, não dava, mano Eu não ia conseguir passar isso aqui no destreza, velho Não ia dar Não ia dar, desculpa, gente Mas não ia dar Eu ia ficar aqui horas e horas, mano Não, não dá, mano Não ia dar, velho Não ia dar Nossa, eu consegui, mano Parabéns, meu velho amigo Você tá indo bem mesmo em Valhalla Caralho Caralho Caralho, mano Caralho, mano Será que eu vou conseguir usar a luz Fazer ele de luz Puta, que pariu, mano Que porra é essa? Eu vou ter que lutar aqui também Meu Deus do céu Como tem passado, Kratos? Matou algum panteão Matou algum panteão recentemente? Destruiu alguma população por consequência dos seus atos? Se virou contra algum aliado? Você precisa me atualizar sobre a sua última saga de vingança assassina Nossa, a dublagem dele tá muito pica, mano A dublagem dele combinou muito, velho Foi muito bom Mimi Mimi Cadê você, Mimi? Meu Deus, será que eu vou ter que lutar aqui também, velho? Ainda bem que eu mudei pra normal essa porra aqui Caralho, a música, mano Que lugar é esse? Eu não lembro disso aqui A música Mano, eu não tô lembrando Eu tô no Olimpo? Eu não tô entendendo esse lugar real, velho Eu não lembro disso aqui, mano Isso aqui Eu vou jogar aqui ainda Isso aqui significa que eu vou voltar aqui ainda Esse lugar deve te trazer lembranças Não é a câmara de sacrifício onde você deixou um soldado ateniense queimar só pra você conseguir passar por ela? Ah, que época maluca Você deve sentir falta dela Caralho, agora voou um em 4K, viado Caralho Mas não era um soldado, era um bicho Na minha versão Eu sei que tem a versão do soldado, mano Mas é muito pesado, velho Quer dizer, na verdade não Na verdade é o soldado mesmo A minha versão Mas é a versão do bicho O que você tá fazendo, Kratos? Tá querendo me sacrificar? De novo? Ah, não Ah, não Ah, não, mano O clássico Clássico O clássico monstro do Figueiros da Guerra Carvalho, mano Carvalho Nossa Caralho Você vai ter que me empurrar pra chegar a qualquer... Ah, que ótimo Você fica me olhando enquanto me empurra pro meu fim Que toque pessoal, Boni Agora eu sei o que eu signifio Principalmente depois de você passar tanto tempo pensando sobre o que fazer Você vai falar pras pessoas que relutou muito pra me sacrificar pra chama? Uh, 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 uh Ah! Detesto te decepcionar, Serenite. Mas você lembra que eu sou o deus do sol, né? Você acha que eu tenho medo de um foguinho? Isso aí pra mim é diversão, Braytoss. Talvez eu fique mais poderoso e chegue na minha forma final. Ou talvez eu exploda e leve você comigo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Caralho, velho. Puta que pariu, Ney, fudendo. Tá maluco, velho. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Disponível no pedestal de fúria espartana na praia? Que? Ou vai ficar com uma brilha de ovulipos? De um empurrãozinho, vai! Sério, Braytoss, me tira dessa jaula. Não tem mais graça. Eu não acredito que você quer me tostar por puro capricho, porque acha que é o que Valhalla quer de você. Você já parou pra pensar que talvez seus instintos sejam só pensamentos aleatórios que surgem na sua cabeça e não necessariamente a verdade? Bem, que tal pensar nisso? E rápido! Você vai mesmo só me incinerar e ver o que acontece? Falando sério, você realmente não montou um muni... Bicho! O que é que eu tô fazendo aqui? Memer. Memer. Ei, 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 pare, ei, pare, 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 ei. Bicho! O que é isso? Me ajuda! Tô tentando! Bicho! Por favor! Ajuda! Não se desespera! A gente só vai voltar pro portão! Eu acho que não! Acho que você conseguiu quebrar, Valhalla! Vamos dessa pra melhor! Vou tirar vocês daqui! Sim! Meu Deus! Amor! Você tá queimando! Eu não me fiz, olha aqui! Oh, caramba! Ah, não. Ah, não. Pobrezinho, olha só pra você. Não devia ter feito isso. Eu me curo, bobo. Você e o Gretels, não. Valeu, Luiz. Achei que ele ia morrer. Me desculpa, Sigrun. Eu fui um touro, eu... Mais tarde, amor. Me dá um segundo. Temos uma tímida eterna com você. Assim como eu tenho com vocês. Me levei-te. Para. Você já me viu pior. Não tenho tanta certeza, Sigrun. Não é nada que é. Não cure. Pode demorar um pouco. Vai, Gretels. Volte lá pra dentro. E faça o que você tem que fazer. Caralho, Sigrun. Tá maluca, velho. Caralho, a Sigrun fez a boa, velho. Eu achei tudo muito assustador. Uma hora eu tô na floresta. Na outra eu tô numa jaula pegando fogo. Você virou o Helio. E depois voltou a ser você. Era imprevisível. É infalha. Não sei se fomos longe demais ou se chegamos longe demais pra parar. Não vamos parar. Eu vou enfrentar isso. Eu sei, bicho. Puta que pariu, velho. Porra, mano. Nossa, foi muito foda, mano. Caralho. Era o Helios ali. O Helios dublado, mano. Porra. Nossa, isso... Cara, isso foi muito foda. Nossa. Mano, os de bicho do Goro voa um. Vê que... Nossa, velho. Nossa, isso foi muito nostálgico, mano. Tá maluco. Em 4K ainda. Não é 4K, mas... Em 4K ficou muito melhor. Mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem sei, velho. Eu não faço isso. O que é isso aqui? 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 Pedra de Resurreição? Porra. Isso aqui é bom pra caralho. Mas aí, se eu perder... Comece cada tentativa com uma Pedra de Resurreição. Ah, tá. É pra sempre a Pedra de Resurreição. É. Eu acho que eu vou juntar pra pegar Isso aqui então, velho Mano, eu quero muito zerar isso aqui no difícil Eu vou mudar de novo Eu vou deixar aqui no Destreza É isso aí, velho Mas, gente Eu vou indo lá, mano Nossa, cara, eu tô a 1h47 Minutos gravando isso aqui Eu vou editar, obviamente, pra não ficar um vídeo longo Porque também tem Porque também tem umas partes que eu Não falo, eu fico muito tempo sem falar Daí eu só volto a falar lá na última porta Mas é isso, gente Muito obrigada pelo seu gostei Muito obrigada pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo E é isso Espero que vocês tenham curtido Tá muito bom, velho Óbvio que tá bom, porque é God of War E é isso, mano, um beijão A gente se vê no próximo vídeo e tchau